A Coppel completa 60 anos e ajuda o Paraná a avançar nas suas conquistas. Com o maior investimento da sua história, a Coppel trabalha como nunca pelo nosso desenvolvimento. Fibra ótica em todos os municípios, novas usinas, expansão do parque eólico, estudos pioneiros para a extração de gás natural. É energia para continuar atraindo indústrias que vão gerar 400 mil empregos. Com um time dedicado e paixão pelo Paraná, hoje a maior empresa paranaense está em 10 estados brasileiros. A Coppel completa 60 anos e ajuda o Paraná a avançar as suas fronteiras. Melhor distribuidora de energia do Brasil e da América Latina. Coppel, companhia de todos os paranaenses.